Muito bem, está na hora do duelo do Jason contra o Tedinho Robinho! Agora eu vou falar assim, acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Está valendo. Vai, quem começa? 2 a 1. 2 a 1 e 2? Não, não, não. Ai, palmas agora. Palmas para o Tedinho Robinho! Palmas para o Jason! O palmômetro do Robinho vai ganhar. Vai. Segundo round. Segundo round. Ah, do senhor! Palmas para o Tedinho Robinho! Palmas para o Jason! Jason! Ah, o palmômetro diz Robinho de novo. Então vai. Está muito barbá. Mais um, Robinho. Tchau! 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 O que houve a música? Mais quantos? Foi só mais dois! Quem ganhou agora? Matisse! Tem! Ele tocou a música do chave! Foi sério, foi inspirador! Igual o Kurt Files, tem isso, atitude, 100% Próxima, DT, vamos lá! Palmas para o dedinho, Rominho! Palmas para o dedinho! Você não está se sentindo um pouco incomodado com suas luvas? Você não consegue tirar? Quer tirar? Quer tirar? Eu tiro, meu filho. Para que dedos estão aqui dentro? Ainda bem que ele não fala. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Quer tocar com a faca? Você vai fazer um outro? Não, 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 não. Não, 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 não. Vai! Dedinho, meu filho! Headshot! Full truck kill! Monster kill! Ludicrous kill! Holy shit! Go, 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 go! Essa foi a verdadeira placa! Por que ele não morreu? Esse som eu vou te matar! Impressionante!